salve família estamos iniciando mais um episódio do quadro reflexões eterno aprendiz dia a dia com o expulsion inscreva-se no canal para acompanhar todos os vídeos desta série e todos os outros conteúdos aqui no canal noite do dia 18 de fevereiro pai pequei lucas capítulo 15 versículo 18 é certo que aqueles que foram lavados pelo precioso sangue de cristo não precisam fazer uma confissão de pecado como culpados ou criminosos perante deus o juiz pois cristo já levou todos os seus pecados no sentido legal para que não estejam mais na posição de condenados mais de uma vez por todas sejam aceitos no amado porém tendo se tornado filhos e transgressores como filhos não deveriam eles e perante seu pai celeste todos os dias confessar seus pecados e reconhecer sua iniquidade neste sentido a natureza ensina que é dever dos filhos errantes confessarem ao pai terreno e a graça de deus no coração nos ensina que nós como cristãos temos a mesma obrigação com nosso pai celestial pecamos diariamente e não devemos descansar sem o perdão diário pois supondo que minhas transgressões contra o meu pai não fossem levadas de uma vez a ele para serem lavadas pelo poder purificador do senhor jesus qual seria a consequência se eu não buscar o perdão e for lavado destes pecados contra meu pai me sentirei distante dele duvidarei de seu amor por mim tremerei perante ele terei medo de orar serei como filho pródigo que embora ainda filho se afastou de seu pai mas se com a tristeza de um filho por pecar contra um pai tão gracioso e amoroso eu for até ele e contar tudo e não descansar até entender que fui perdoado então sentirei o santo amor de meu pai e seguirei minha carreira cristã não apenas como salvo mas como alguém que desfruta a paz em deus por meio de jesus cristo meu senhor há uma enorme distinção entre confessar o pecado como um culpado e confessar o pecado como um filho o seio do pai é o lugar para confissões penitentes fomos limpos de uma vez por todas mas nossos pés ainda precisam ser lavados da mácula de nossa caminhada diária como filhos de deus e você eterno aprendiz o que tem achado dos novos vídeos aqui no canal gostou desse vídeo vai acompanhar o conteúdo se inscreve no canal curte esse vídeo e compartilha e não esquece de clicar no sininho para ser notificado todas as vezes que tivermos vídeos novos na descrição desse vídeo você também vai encontrar esse e outros livros de charles rendon espuljam caso deseja adquiri-los até o próximo vídeo tamo junto família e aí 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 e aí